É tão gostoso Eu nunca vi coisa melhor E a nega Revolando, requebrando Mexendo as cadeiras sem parar O cabra vai ficando Assanhado, doidinho Num desejo de lascar O que que há? É assim que eu me sinto com meu bem Que dançando bota fogo no salão A gente vai debulhando Mildinho pisando E machucando o coração E assim o tempo vai passando E o corpo radiante de prazer A gente dança a noite inteira Sem parar, se o mundo se acabar A gente nem vê 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 É tão gostoso cair numa gandaíra Suando do pescoço ao mocotó Colado cada um no seu xotó Amando, eu nunca vi coisa melhor E a nega rebolando, requebrando Mexendo as cadeiras sem parar O cabra vai ficando assanhado Doidinho, não desejo de lascar O que é que há? É assim que eu me sinto com meu bem Que dançando bota fogo no salão A gente vai debulhando, miudinho Pisando e machucando o coração E assim o tempo vai passando E o corpo radiante de prazer A gente dança a noite inteira Sem parar se o mundo se acabar A gente nem vê 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 A gente nem vê